Samuel Edozi e Ben Knight. Quanto ao Barnsley, o guarda-redes é Bradley Collins, depois Callum Stiles, Kitching, Jasper Moon, Clark Udor, Romal Palmer, Alec, Dominic Freezer, Callum Britton, Morris e Woodrow. Joga que está aqui no 11 inicial do Manchester City. Mas pode eventualmente ser chamado porque está no banco de suplentes. Começa a partida City Football Academy. Transmissão Sport TV. Começa o Manchester City Barnsley para acompanhar. Ruban Dias. Passe longo de Ruban Dias. É para Marrês. Desta vez não há fora de jogo. Desmarcação pelo meio de Ben Knight. Cruzamento. Vai ser o primeiro. Marca o Manchester City. Outra vez por Samuel Edozi. O jovem que já tinha marcado ao Preston North Ends. A meio da primeira parte aqui no City Football Academy. Inaugura o marcador para a equipa de Pepe Guardiola. Aos 23 minutos, Samuel Edozi. O jovem de 18 anos que o Manchester City descobriu no Millwall em 2019. Faz o primeiro golo da tarde em Manchester. Assistência de Riyad Mahrez. Foi só encostar por parte de Edozi. 1-0 para a equipa da casa. A equipa campeã de Inglaterra. O Manchester City. Um golo fácil de Edozi. Edozi recebeu de Riyad Mahrez. Curiosamente os jogadores que já tinham brilhado na partida diante de Cancelo. Mahrez. É subido do lateral português. Repares. Muito bem. No passe de Mahrez para o segundo. A assistência de João Cancelo e Ben Knights. Aos 30 minutos a fazer o 2-0 para o Manchester City. Quando a equipa do Barnsley é apanhada, desprevenida e em velocidade. O Manchester City consegue desmontar completamente esta equipa do Championship. É o que acontece mais uma vez numa excelente combinação à direita. De Mahrez com Cancelo. Cruzamento do português. E ao segundo poste aparece a empurrar para o golo mais um menino da formação do Manchester City. Ben Knights. A atirar para o fundo da baliza do Barnsley. É desta forma que o Barze volta a ser surpreendido naquelas combinações em velocidade por parte da equipa de Guardiola. Pode ser o 3-0 e é mesmo. Marca Riad Mahrez. Bela finalização do Internacional Argelino. Num cruzamento largo com o número 26 do Manchester City. a aplicar um forte remate de primeira e bater de novo. Bradley Collins. A assistência foi agora do francês Mindy. Marca Riad Mahrez. E os golos surgem agora em Catadupa. Aos 23 minutos é 12. Aos 30 Ben Knights. E agora aos 34 Riad Mahrez. 3-0 para os campeões de Inglaterra. Começa a ser fácil demais para o Manchester City. Canto de Edossi. E é penalti. É penalti. Depois do canto batido por Samuel Edossi, o árbitro considera que o jogador do Barnsley fez falta sobre Cole Palmer. Vamos ver. Cá está Samuel Edossi. E a escapar. E, não há dúvida, foi agarrado Cole Palmer. É pontapé de penalti para a equipa de Pepe Guardiola. Agarrado pela camisola. Nada a dizer. Não há qualquer dúvida. E é o mesmo jogador Cole Palmer chamado para a cobrança. 40 minutos no City Football Academy. Penalti para o Manchester City. Cole Palmer e a defesa de Bradley Collins. A defesa do guarda-redes do Barnsley a evitar o 4-0. Falha um penalti aos 40 minutos. Enxencou. Cancelo para Mahrez. Atenção ao cruzamento. Assistência. Bola no meio para Neytanaki. Fazer o 4-0. O defesa internacional pelos Países Baixos. Aos 68 minutos. A aumentar para 4-0 a vantagem do Manchester City sobre o Barnsley. Tudo fácil. Tinha acabado de dizer que o domínio era total por parte do Manchester City. Resultou na perfeição. Esta excelente combinação. A bola é uma jogada coletiva fantástica. A bola passa por vários elementos até à finalização.